Carregamento hoje aí galera, com o Nego Bara Carrega essas telas aí pra coluna aí, ó Passar o Negão aí, ó Aí, nossa, que ligado aí Vou mostrar aqui o procedimento aí, ó Carregado aí na foto Então aqui é a linha de produção, tá? Aqui vai produzindo, o rapaz vai botando pra lá pro estoque E aqui vem o carregamento É nóis, vai pro YouTube, eu quero chegar E aí E aí É, a gente vai gravar um pouquinho pra direita E aí E aí E aí E aí E aí E aí